Há muito tempo foi peão de boiadeiro Eu tinha um cão vaqueiro, companheiro das estradas Quando uma reis separava da boiada Meu cachorro atrasia pra continuar a jornada Quando uma reis separava da boiada Meu cachorro atrasia pra continuar a jornada Lá bem distante, no meio do estradão Eu só vejo a poeira, eu repique de um berrante E a gente usava quatro ou cinco sinueiros E a boiada passo a passo caminhava o dia inteiro E a gente usava quatro ou cinco sinueiros E a boiada passo a passo caminhava o dia inteiro Hoje eu estou velho, não posso mais trabalhar Quando eu vejo uma boiada e um berrante a tocar Quanta saudade do meu tempo de peão Me aperta o coração e eu começo a chorar Quanta saudade do meu tempo de peão Me aperta o coração e eu começo a chorar Me aperta o coração e eu começo a chorar Me aperta o coração e eu começo a chorar Tchau Tchau.